Olá pessoal, bem-vindo ao nosso curso de avaliação ergonômica preliminar, através da nossa metodologia LIV. A avaliação ergonômica preliminar tomou uma grande importância com o advento da nova NR17. Até então, era só discutido se as empresas deveriam realizar ou não a análise ergonômica do trabalho. Como a nova NR17, ficou claro que não é necessário que em todas as atividades sejam realizadas essas análises, mas pelo menos deverão ser verificadas a presença ou não de riscos ergonômicos, através de uma avaliação ergonômica preliminar. Essa avaliação é realizada de uma maneira qualitativa, sem a necessidade de uso de ferramentas ergonômicas. Agora, o importante é que, para se avaliar, para se realizar essa avaliação ergonômica preliminar, é necessário conhecimento de ergonomia. Não basta seguir indiscriminadamente um checklist. Portanto, nós vamos apresentar para vocês aqui conceitos importantes sobre os riscos ergonômicos, biomecânicos, psicossociais, cognitivos e organizacionais, que devem estar presentes na sua avaliação ergonômica preliminar. Veja bem, vocês vão aprender que no método LIV, existirá a avaliação de 100 questões a serem verificadas num posto de trabalho. Temos visto aí avaliações ergonômicas preliminar com 10 avaliações, com 10 quesitos respondendo, os checklists pequenos, ao contrário, o nosso, a metodologia LIV, que significa LIV é o acrônimo de lista inicial de verificação ergonômica, é o método mais completo que existe no mercado para uma avaliação precisa das condições ergonômicas da sua empresa. O que diz a nova NR17 com relação à análise ergonômica preliminar? Vamos lá. A organização, está lá no item 17.3.1, a organização deve realizar a avaliação ergonômica preliminar das situações do trabalho, que em decorrência da natureza, conteúdo das atividades requeridas, demanda então adaptação às características psicofisiológicas dos trabalhadores, a fim de subsidiar a implantação de medidas de prevenção e adequações necessárias previstas na NR17. O item 17.3.1.1 fala que a avaliação ergonômica preliminar pode ser realizada como? Por meio de abordagens qualitativas, semi-quantitativas, quantitativas ou ainda uma combinação destas, dependendo aí dos riscos que forem identificados aí nessa nossa atividade. E a avaliação ergonômica preliminar, ela pode ser contemplada em várias etapas do processo e que vai estar descrita então lá na nossa norma regulamentadora número 1, que é o famoso PGR ou GRO, gestão de riscos ocupacionais. A avaliação ergonômica preliminar está dentro deste PGR. O PGR, portanto, ele vai contemplar muita coisa. Ele contempla lá as NR33, NR11, NR12, NR35, NR12, NR18, várias NRs, a NR9, a avaliação dos riscos físicos, químicos e biológicos, mas também contempla atualmente a nova NR17 com análise ergonômica preliminar. O que a nossa análise ergonômica preliminar deverá contemplar, então? Vai contemplar as questões relacionadas aos riscos biomecânicos, a postura, repetitividade, a atividade com relação de força, entre outros riscos biomecânicos. Ela vai ter que contemplar também como está o nosso mobiliário do nosso posto de trabalho. Vai avaliar a existência de condições ambientais de trabalho adequadas e as situações organizacionais e psicossociais. Vejam bem, tudo isso está dentro da nossa metodologia livre. Não fica só restrito, então, às questões relacionadas a esses riscos biomecânicos. Qual é a diferença de uma avaliação ergonômica preliminar de uma avaliação ergonômica do trabalho? Veja no nosso slide aí. A avaliação ergonômica preliminar produz uma avaliação rápida e direta da grande maioria das situações. Avalia, faz uma avaliação geral do posto de trabalho, faz sugestões de melhorias rápidas para os riscos óbvios e perigos e não há uma metodologia definida. Já a análise ergonômica do trabalho faz uma avaliação aprofundada de uma situação específica, avaliação de situações específicas identificadas na análise ergonômica preliminar como não trivial e de fácil solução, faz um estudo aprofundado da situação com avaliação complexa, sugestões de melhorias complexas. E deve-se utilizar uma metodologia específica de análise ergonômica, que é a chamada metodologia de Guérin. Veja bem, o que uma avaliação ergonômica preliminar é capaz de identificar rapidamente no nosso posto de trabalho? Problemas ergonômicos. A maioria dos problemas, aqueles que nós identificamos nessa avaliação ergonômica preliminar, ela pode ser resolvida com uma intervenção ergonômica imediata. Vamos dar um exemplo. Eu vou avaliar a cadeira. Quando eu avalio a cadeira, eu já identifico que essa cadeira está inadequada. A minha intervenção, neste momento, ela deve ser imediata. Eu vou ter que mandar trocar a cadeira. Eu não preciso fazer uma análise ergonômica do trabalho, colocar um plano de ação, etc. A minha intervenção tem que ser naquele momento. Trabalho com quinas vivas. Eu já tenho que solicitar. É uma intervenção barata, rápida e de fácil resolução. Eu não preciso ficar colocando essas questões dentro de uma análise ergonômica complexa. Essa identificação de riscos evidentes torna desnecessária, portanto, uma avaliação ergonômica específica do trabalho naquele posto. A avaliação ergonômica preliminar também. Isso eu vou chamar a atenção para vocês. O nosso método LIV, ele pode ser utilizado não só para essa avaliação ergonômica preliminar de uma empresa, mas também com uma das ferramentas na perícia de ergonomia forense. O que é a perícia de ergonomia forense? É aquela perícia em que existe um processo judicial de uma questão relacionada a uma coluna, uma questão relacionada a um ombro, em que o autor, o trabalhador, alega que existe um nexo causal dessa doença com o trabalho. A avaliação pericial dessa doença pode compreender duas etapas. A avaliação da perícia médica, onde nós vamos, como médico perito, nós vamos verificar o quadro dos sintomas clínicos, o exame físico, observar a história clínica, o tempo de latência, quanto tempo que essa pessoa ficou doente depois que entrou na empresa. Nós vamos avaliar as questões de doenças pregressas, se essa doença já era anterior ao trabalho ou não, se essa doença é uma doença degenerativa, etc, etc, etc. E a outra fase dessa perícia é a perícia de ergonomia forense, onde nós vamos analisar se existe risco ergonômico na atividade para aquela doença que está sendo como objeto inicial do processo. O método LIV, através de uma avaliação qualitativa, já identifica aqueles riscos em que eu não preciso nem me aprofundar numa perícia de ergonomia forense. Vocês vão verificar com os nossos, são 35 perguntas nos nossos riscos biomecânicos, vocês já vão observar que existirá a possibilidade de utilização do método LIV para isso. A avaliação ergonômica do trabalho, a avaliação inicial, a avaliação ergonômica preliminar, ela desburocratiza, ela torna muito mais fácil a vida do ergonomista e ela deixa a análise ergonômica do trabalho reservada para os casos em que é duvidoso, em que necessitará uma avaliação que seja mais aprofundada. Eu chamo a atenção para esse slide que vai aparecer na tela para vocês, que para realizar uma avaliação ergonômica preliminar de um posto de trabalho, não basta seguir um checklist indiscriminadamente. É necessário, antes de tudo, um sólido conhecimento das bases da ergonomia, em especial sobre como caracterizar os riscos biomecânicos, repetitividade, postura, entre outros. Uma noção clara também sobre os riscos organizacionais e suas implicações para o trabalhador. Ser sabedor sobre a ergonomia cognitiva e também como avaliar os riscos ambientais de um posto de trabalho. Sem esses conhecimentos, a análise será superficial e certamente apresentará falhas e não se prestará ao seu fim principal, que é a preservação da saúde do trabalhador. E o que significa, então, a metodologia LIV? O que significa um método LIV? O método LIV é o acrônimo da lista inicial de verificação ergonômica que foi desenvolvida por mim, doutor José Marcelo Penteado, em conjunto com a MedSafe Solution, software para áreas de saúde ocupacional, como um método para cumprir adequadamente as novas determinações da NR17. Associa as informações da NR17 com demais literaturas científicas, então é um método puramente científico. Em especial, as normas ISOs aprovadas no Brasil, as literaturas da Fundacento, da NIOSH, da OIT, da OSHA, entre outras. Classifica-se na ISO 31010-2021, gestão de riscos técnicos de processo para avaliação de risco, no item B.2.2, lista de verificação, classificação e taxonomias. Tem como finalidade realizar uma análise rápida dos principais parâmetros ergonômicos, determinando situações conformes e não conformes, podendo de imediato corrigir aquelas claramente prejudiciais, bem como evidenciando circunstâncias às quais serão necessárias avaliações mais aprofundadas, sejam através de medições específicas, por exemplo, avaliação de iluminação pela NH1, avaliação de desconforto técnico por outros métodos, ou ainda através de uma análise ergonômica do trabalho, conforme os artigos 17.3.4 e 3.5 da norma regulamentadora 17. E aí, meus amigos, quais então são as grandes vantagens de você, tecno-segurança, médico do trabalho, engenheiro do trabalho, fisioterapeuta, ergonomista, você que trabalha com a área de saúde do trabalhador, para a utilização do método LIV. Primeira coisa, ele está baseado em legislações nacionais. Segunda coisa, leve em conta também o amplo conhecimento da literatura. técnica, seja nacional como internacional, em ergonomia, para definição da possibilidade de risco. Olha só que importante, gente. A metodologia LIV verifica cerca de 100 pontos em um posto de trabalho, sendo uma das ferramentas mais completas da atualidade para uma avaliação ergonômica preliminar. Identifica rapidamente problemas ergonômicos, que podem ser resolvidos de imediato, como eu já tinha falado anteriormente. possui um software de baixo custo, que proporciona uma avaliação em loco. A utilização do software em nuvem permite subir vídeos e avaliar postos de trabalho de qualquer lugar. Além disso, permite subir fotos, permite subir a gravação da entrevista do trabalhador, que é importante, que tem sido cobrada pelo Ministério Público do Trabalho. Então, ele permite anexar essa gravação dessas entrevistas, comprovando, como está dizendo lá na ENEM 17, que os trabalhadores foram devidamente ouvidos e que eles deram sugestões. Permite gerenciar o plano de ação para todas as não conformidades e traz em dados percentuais as conformidades de cada posto de trabalho avaliado pelo método LIV. Agora, eu gostaria que vocês olhassem na tela, no nosso slide, o que o método LIV analisa. Então, ele faz a análise geral de um posto de trabalho. Ele permite avaliar também as ferramentas utilizadas por esses trabalhadores. Ele permite fazer uma avaliação qualitativa das condições ambientais do posto de trabalho. Analisa, em 35 itens, os riscos biomecânicos. Avalia também os riscos organizacionais. E, por fim, a existência de riscos psicossociais e cognitivos. Muito bem. Então, nós vamos começar agora a demonstrar o método LIV junto com os conhecimentos técnicos dessa avaliação. Então, nós vamos estar alternando a nossa tela aqui do nosso computador, na apresentação de vocês, entre o software do método LIV junto com as telas de explicação. Primeiro, eu vou mostrar para vocês, eu já entrei aqui, vocês podem olhar agora aqui na nossa tela. Eu estou apresentando o LIV através do nosso Ergo Profissional, que é outro software que vocês terão conhecimento futuramente. E estou apresentando aqui o método LIV. Então, eu entrei no método LIV, lista inicial de verificação ergonômica. E aí eu vou selecionar. Então, eu estou numa empresa, aqui é uma empresa X, mas na verdade aqui é um exemplo de um trabalho no sítio. Então, eu coloquei aqui departamento e faço a descrição gerada do departamento e sigo adiante. Como todo software, nós cadastramos, então, primeiro nós cadastramos a empresa, depois nós cadastramos o departamento, depois nós cadastramos a função, como todo software de saúde ocupacional. Então, aqui já está previamente cadastrado. Então, a função é o colhedor de cenouras. Nós vamos mostrar para vocês uma avaliação ergonômica através do nosso Ergo Profissional. Aí uma avaliação ergonômica, mesmo com ferramentas ergonômicas, dessa atividade do colhedor de cenouras. Mas primeiro nós vamos fazer uma avaliação ergonômica preliminar. É um exemplo de uma avaliação ergonômica preliminar. Então, olha só que interessante. No software você coloca a função, faz a descrição geral dessa função, e ele possibilita também buscar a atividade através da classificação brasileira de ocupações. Então, você puxa direto para dentro do software a CBO, onde vai falar qual a formação e experiência, qual a descrição sumária. E você pode utilizar, inclusive, essa classificação aqui para compor, fazer a sua descrição da atividade. E aqui a gente já colocou uma descrição da tarefa prescrita. Então, tudo que deve ser feito do colhedor aí. Vamos colocar, inserir se vai utilizar um equipamento de proteção individual ou não, se a atividade proporciona rodízios, se a atividade proporciona ginástica laboral ou pausas. Tudo isso você vai inserir dentro do software. Se existe exposição a ruído e qual é essa exposição, esses dados você pode pegar, inclusive, lá do PGR da empresa. Se existe exposição ao calor e se já foi feito pela avaliação pelo PGR da empresa, você introduz aqui a avaliação do calor e a avaliação da luminosidade através da nossa NR11. E vamos avançar no nosso sistema. Aí eu vou, eu coloquei a tarefa prescrita, para quem sabe de ergonomia, sabe que nós vamos ter que inserir aqui a tarefa real. Então, vou fazer uma descrição dessa tarefa geral e vou informar quais as ferramentas que são utilizadas e vou estar avançando. E aí eu entro aqui, então, no nosso método LIV. Olha só que interessante. Então, tem as ferramentas e análises e aquilo que eu expliquei para vocês. São seis fatores. Análise geral do posto de trabalho, das ferramentas manuais, das condições ambientais do posto de trabalho, dos riscos biomecânicos, riscos organizacionais e cognitivos. Quando eu clico aqui, análise geral, eu venho aqui e vou marcar todos como conforme. Eu venho e coloco, marcar como conforme, ok? Então, aqui vai ficar como se todas essas situações estão em conformidade. E aí vamos lá. Os materiais mais frequentemente utilizados estão próximos ao trabalhador, os materiais menos utilizados encontram o seu alcance natural. Então, eu vou fazer uma avaliação. Se algum desses itens estiver não conforme, eu coloco não conforme e vai aparecer para mim assim, qual a prioridade? Baixa, média ou alta? Eu vou escolher essa prioridade. Muito bem, então vamos agora para a nossa primeira parte da aula do método LIV, que é como que eu faço uma avaliação geral do posto de trabalho. Análise geral do posto de trabalho, a primeira análise que eu vou ter é como estão posicionados esses materiais dentro da minha zona de alcance. Então, vamos ao nosso slide. Os cinco primeiros itens da nossa metodologia LIV refere-se ao posicionamento de materiais dentro desse posto de trabalho. Então, nós separamos em área 1, área 2 e área 3. A área 1 é a que está bem próxima ao trabalhador, que são tudo que nós vamos utilizar frequentemente no nosso posto de trabalho. E na área 2, que é o alcance das minhas mãos, você pode ver aqui, alcance das minhas mãos, são atividades leves onde eu vou utilizar para pegar os materiais. E só vou para a área 3 em atividades não frequentemente, que são atividades não frequentemente utilizadas. Vocês não precisam guardar essas questões aí, se está a 20 centímetros, 40 centímetros, 60 centímetros, não precisa guardar. Mas, como é que está ao alcance das minhas mãos as ferramentas que eu vou utilizar aí no meu posto de trabalho? Olha lá a primeira pergunta que o método LIV faz a vocês. O manuseio de materiais em trabalhos efetivamente manuais que não exigem força, encontra-se ao nível do cotovelo? Então, está próximo aí onde que eles vão trabalhar? O manuseio de materiais que exigem aplicação de força são realizados em pé e um pouco abaixo do nível do cotovelo? Olha só que importância, gente. Chama atenção para vocês isso. É muito comum o pessoal falar assim, ah, eu preciso fazer uma alternância de postura em pé e sentada. Está certo. Mas eu preciso fazer essa alternância de postura em pé e sentada. Entretanto, a pergunta é, esta atividade é uma atividade que é possível realizar sentado? Gente, trabalho que eu preciso de usar força, eu não posso realizar esse trabalho sentado. Eu tenho que realizar esse trabalho em pé. E o nível, olha lá como é que está a foto aí no slide. Ele tem que estar sempre um pouco abaixo do meu nível do cotovelo, que eu vou fazer essa força com muito mais facilidade. Então, o método prevê isso. Ah, como é que eu vou fazer, então, para alternar a postura? Você vai fazer rodízio de função. Ele vai trabalhar em uma atividade que não precisa de força sentada e vai alternar com uma atividade que precisa de usar força em pé. Terceira pergunta, são várias perguntas que tem no método livre, mas tem essa outra pergunta aqui que fala sobre demanda visual. Então, o trabalho com demanda visual, como montagem de peças pequenas, costura, desenho, os objetos encontram-se próximos aos olhos do trabalhador, não superior a 35 centímetros, e com ângulo de visão entre 15 e 45 graus, não permitindo a flexão do pescoço. Olha só que interessante. Esses desenhos aqui estão, por exemplo, estão mostrando assim. Se eu tenho um trabalho com uma grande demanda visual, eu tenho que ficar com esse trabalho próximo do meu olho. com alguma demanda visual, por exemplo, costume e desenho, pode ficar um pouco mais distante, de 25 a 35. Uma demanda visual normal, de 35 a 50 centímetros, e trabalho com pouca demanda pode ser acima de 50 centímetros. Uma grande observação que a gente fala é que temos que tomar cuidado nesse trabalho com demanda visual grande, em que eu tenho que aproximar a peça do molde do trabalhador, ele não pode fazer flexão de coluna cervical. Então, eu tenho que colocar em uma postura em que ele fique próximo, sem realizar flexão de postura cervical. No nosso slide, por exemplo, ali, que eu tenho que ficar lá. A demanda do trabalho, eu tenho que ficar em uma posição entre 0 e 15 graus, pelo exemplo, para que não faça essa flexão dessa coluna. Dando continuidade na minha análise geral do posto... Olha só, só na análise geral do posto de trabalho, quanta coisa que vocês já estão conseguindo verificar aqui pelo método livre. No trabalho sentado, olha a figura que temos aqui no slide. No trabalho sentado, há espaço suficiente para pernas, permitindo a sua mobilização? E no trabalho em pé, existe espaço suficiente para os pés, permitindo, então, que eles se aproximem da bancada? O que acontece? Se eu tenho uma bancada que não permite que eu coloque os pés por debaixo da bancada, eu vou ficar distante. Eu ficando distante, obrigatoriamente, eu vou flexionar a minha coluna. Vou flexionar a minha coluna, eu vou ter estresse na região da musculatura paravertebral e, por consequência, as lombalgias músculo-ligamentares. Então, o método livre permite que você olhe e verifique se... Não precisa se preocupar lá com os 10 centímetros, 13 centímetros, etc. Um dado importante que eu queria falar para vocês, o método livre, você pode utilizá-lo, não precisa utilizar somente no computador. Você tem a possibilidade de utilizá-lo no seu tablet e no seu celular. Portanto, você está fazendo a avaliação do posto de trabalho e já está respondendo a todas essas perguntas e tirando as fotos para depois você subir para a sua metodologia. Olha que legal, então você faz uma avaliação na hora. Você não precisa levar um papelzinho, um checklist. Você vai fazendo e já vai preenchendo através do seu celular ou através do seu tablet. No trabalho em pé, existe espaço livre atrás do trabalhador de pelo menos 90 centímetros? Por que a gente fala espaço livre no trabalhador de pelo menos 90 centímetros? Existe uma questão que é, a postura em pé causa problemas? O que causa problemas é a postura em pé parado. E o que diz atualmente o risco? O que seria o risco da postura em pé parado? Naquela postura em que eu fico parado, não posso me movimentar. A legislação fala de 20 centímetros, mas isso é muito pouco. Pois eu não posso me movimentar nem o metro para cá, nem o metro para lá, nem o metro para frente, nem o metro para trás. Então, essa é a postura em pé parada. Então, eu tenho que permitir... Olha o que está dizendo o método livre. No trabalho em pé, existe um espaço de pelo menos 90 centímetros que ele pode se movimentar atrás desse trabalhador? Para quê? Para que não se configure, então, esse trabalho em pé parado. Dando continuidade na análise geral do posto de trabalho, permite a alternância de postura em pé e sentado? Isso é claramente explicativo. Nas atividades realizadas exclusivamente em pé, existe um assento para o descanso que pode ser utilizado durante as pausas? Então, está previsto na NR17 que se eu tenho um trabalho exclusivamente em pé e eu não posso alterná-lo em pé e sentado, eu vou precisar da pausa para esse trabalhador. E nessa pausa, eu vou ter que ter uma cadeira adequada para que ele faça esse descanso durante o intervalo das pausas. Se o posto de trabalho não tem quinas vivas e se existe indicação e uso de apoio para os pés. Por que a gente fala assim, a pessoa vai lá no trabalho realizado pelo cara que está usando o computador e digitando e fala assim, tem que botar um apoio de pé. Mas o cara tem um metro e noventa. Ele não vai precisar de apoio de pé. Quem vai precisar de apoio de pé é o que tem um metro e quarenta que não consegue colocar o pé no chão sentado. Então, aí, neste caso, vou ter que ser colocar o apoio de pé. Então, a pergunta é, existe indicação e uso de apoio de pés? Essa pergunta vai ser respondida lá no nosso método LIV. Continuando a análise geral do posto de trabalho, como é que está a cadeira? Olha que importância. O assento encontra-se adequado para atividade? Com pouca ou nenhuma conformação na sua base? Borda frontal arredondada? Encosto com forma adaptada ao corpo? Sistemas de ajuste de fácil manuseio? Então, o que eu tenho que ter uma cadeira? Uma cadeira eu tenho que ter lá. Nenhuma conformação da sua base, quando a pessoa vai sentar, a borda frontal tem que ser arredondada para não ficar cutucando lá na perna, o encosto tem que ter forma adaptada, ajuste para baixo, para cima, ajuste para trás, para frente, o ajuste aqui do braço, da cadeira. Então, eu vou fazer essa avaliação. Identifiquei que não tem, eu já vou colocar como uma não conformidade. Entretanto, o ideal é que, se eu já olhei pelo método do LIV e não está conforme, eu já mando trocar. É só ir lá no loja de imóveis e comprar e botar outra cadeira no lugar. É uma intervenção ergonômica simples e rápida desse posto de trabalho. Muito bem. Agora, a gente terminou de fazer uma avaliação geral do posto de trabalho. Nós vamos para a segunda parte do método LIV, que é a avaliação das ferramentas manuais. Vamos mostrar lá no método LIV. Então, aqui eu coloquei a avaliação geral do posto de trabalho. Está tudo conforme, mas eu identifiquei que o assento não está conforme. Está certo? O assento encontra-se não está adequado. Vou dizer que é uma prioridade alta, eu tenho que resolver essa questão do assento. Resumo da avaliação desse posto de trabalho, o assento está inadequado. É óbvio que aqui eu estou fazendo rápido, você pode escrever alguma coisa mais específica. Agora eu vou para a parte de ferramentas manuais. A pessoa trabalha ou não com uma ferramenta? Olha lá o posto de ferramenta, eu tenho 12 perguntas para ser respondidos por essas ferramentas. Gente, olha que importante que o sistema lhe permite fazer. Não, ele não trabalha com ferramenta manual nenhuma. Ah, ele não trabalha com ferramenta manual nenhuma? Então, eu vou aqui, vamos lá para dentro do sistema de novo. Eu desabilito ferramentas manuais de outros. Certo? Então, ele já some. Eu não preciso fazer esta avaliação, porque ele vai estar desabilitado. Então, eu desabilitei ferramentas manuais e não vou utilizá-lo. Ah, não, ele usa ferramentas manuais. Então, eu deixo ele habilitado e vou fazer as respostas aqui. Vamos então às 12 perguntas que eu vou fazer para avaliação das ferramentas manuais através do método LIV. Vamos de novo à aula. O uso de ferramentas adequadas melhora a produtividade e torna mais fácil e segura a operação. Ao utilizar algumas ferramentas manuais, pequenos músculos de dedos e mãos são frequentemente utilizados. Se é identificada a necessidade de utilização de força em excesso, ocorrerá a fadiga desses músculos, o que diminui consequentemente a produtividade. As operações realizadas de maneira repetitiva e que ainda requeram uso de força em excesso e posturas inadequadas, podem causar, então, distúrbios do pescoço, ombro, cotovelo e punhos. Temos essas 12 perguntas aqui a serem respondidas no nosso metodologia LIV. Então, vamos lá. O tamanho e formato, peso e textura do material de ferramentas manuais permite uma boa apreensão e são fáceis de manusear? É uma pergunta simples e direta. A ferramenta possui menos de um quilo? Então, toda vez que a ferramenta tiver mais de um quilo, eu tenho que proporcionar aí uma maneira de que eu não precise utilizar a força para segurar essa ferramenta. Nós temos os nossos cursos também no Instituto de Inversão de Intervenção Egonômica que vocês podem fazer. No caso de ferramentas pesadas ou em trabalhos repetitivos, são providenciadas possibilidades de ficar em suspensa? Olha aqui, de onde que eu estou tirando, de onde foi retirado essas perguntas? Dos pontos de verificação ergonômica da própria Fundacentro. Olha só, gente, a importância, então, científica da nossa metodologia LIV. Nada daqui foi tirado, ah, vou colocar da minha cabeça. Não, tudo foi tirado de normas, de ISOs, de normas da Fundacentro, de metodologia científica relacionada às questões de ergonomia. O acionamento dessa ferramenta, ela é de fácil execução? O acionamento não produz desconforto conforme a informação do trabalhador? Por isso que a metodologia LIV, uma das coisas que ela faz, é permitir a gravação da entrevista desse trabalhador. Então, isso está previsto lá na norma regulamentadora 17. Então, através dessa pergunta, desse questionamento, você poderá verificar se existe aí esse risco. São utilizados morsas ou grampos para prender materiais ou objetos? Então, toda vez que você for fazer uma atividade, principalmente com esforço, você não vai utilizar a sua mão como morsa. Isso é um risco ergonômico, utilizar a mão como morsa. Essa mão esquerda pegar enquanto essa faz o esforço. Você vai utilizar ferramentas que proporcionem a essa peça ser segura. Não a sua mão, de modo que as suas mãos permanecem livres para o trabalho produtivo. Caso se aplique, as ferramentas possuem isolamento apropriado para evitar queimaduras ou descargas, muita gente esquece de fazer essa avaliação em uma avaliação ergonômica. Se essa ferramenta permite o isolamento adequado. A ferramenta não produz ruído excessivo? Às vezes, a pessoa tem exposição ao ruído porque a ferramenta está com uma manutenção errada. A manutenção preventiva dela está equivocada e produz ruído muito maior do que poderia produzir. Vamos avaliar também. A ferramenta não produz vibração excessiva? Então, são duas perguntas que você vai fazer na nossa metodologia livre. Para os trabalhos com ferramentas de precisão, existe um apoio de mão adequado? Ou seja, eu estou segurando essa ferramenta aqui, mas eu tenho que segurar com as duas mãos. Eu tenho que ter um apoio adequado porque é um trabalho de precisão. Importantíssimo, hein, gente? Importantíssimo. Existe um programa documentado de manutenção periódica de ferramentas? Pergunta você, da sua empresa que está assistindo a essa aula aqui. Você conversou com o seu técnico de segurança, com o seu engenheiro de segurança do trabalho, se todas essas ferramentas que são utilizadas na sua empresa, existe um programa... Isso é obrigatório. Se existe um programa documentado da manutenção periódica dessas ferramentas? O método livre pergunta isso para você. Localização das ferramentas. Olha que importante. As ferramentas ou similares ficam alojadas em local adequado e seguro, sendo devidamente identificado o local de cada uma delas? Então, com as silhuetas desenhadas das ferramentas, identificando onde que ela vai ficar, o posto de trabalho móvel, então, próximo ali do trabalhador, próximo do local de trabalho do trabalhador, e as ferramentas mais utilizadas têm que estar juntos ao trabalhador e as ferramentas menos utilizadas podem ficar, então, nas proximidades. Dessa maneira, através da metodologia livre, você fez uma avaliação completa e adequada do uso de ferramentas neste posto de trabalho. Vamos dar segmento à nossa metodologia. Então, aqui estamos analisando as ferramentas manuais, todas essas 12 perguntas, e eu vou dizer que está tudo conforme. Está tudo certo, está tudo bem, a ferramenta está legal, então, deixamos aqui tudo, fizemos todas essas perguntas, e ficou tudo conforme. Agora, nós vamos partir para o terceiro ponto da nossa metodologia, que é a avaliação ambiental do posto de trabalho. Aqui não há muita explicação de aula, nós nem vamos para o slide para explicar isso, mas nós vamos só responder a essas perguntas. Inicialmente, marcando todos como conforme, o nível de ruído encontra-se preconizado para atividade realizada? Não, ele está com 87 de ruído. Vou colocar a prioridade, deixei como baixo. O ambiente de trabalho é climatizado e mantém temperatura constante com um evidente nível de conforto aos trabalhadores? Não há exposição a frio? Esse está conforme. No caso de ambiente climatizado, existe controle da qualidade do ar, prevenindo risco? Sim, existe controle. O ambiente de trabalho não é climatizado? Então, esse aqui, vou dar um exemplo que seria climatizado, então, eu colocaria aqui, não se aplica. Mas, se ele fosse climatizado, a pergunta é, há desconforto térmico segundo a avaliação de mais de 80% dos trabalhadores? Veja bem, então, aqui nós vamos ter uma briga lá, em qualquer escritório você vai ter uma briga entre homens e mulheres. Então, mulher sente mais frio, homem sente mais calor, então, você vai ter essa questão relacionada ao trabalho. Por isso que a pergunta é, sobre a avaliação de mais de 80% dos trabalhadores. Então, você vai ter que perguntar a todos os trabalhadores se eles acham que o nível, que ele está climatizado, está tudo bem, se o nível do ar-condicionado está tudo certo. Eles responderam, então, está tudo certo, então, entrou como conforme. As variações de temperatura são marcadas pela estação do ano e a empresa toma condutas efetivas para minimizar os seus efeitos sobre o trabalhador? Essa pergunta é extremamente importante. Por quê? Você tem setores produtivos de empresas, por exemplo, que no frio, então, existe aquele mundo de máquina, produz ruído, tem um local que produz, principalmente, vamos falar de empresas alimentícias, que, às vezes, produz calor, os fornos para produzir aqueles alimentos, produz calor. E aí, você vai lá e mede a temperatura do seu IBUTG durante o inverno e está tudo certo. Mas, o que acontece lá, quando nós chegamos no pleno verão? As temperaturas, novembro, dezembro, normalmente, as temperaturas no Brasil já sobem demais. Quando você avalia a exposição ao calor neste período, ele está acima, muito acima do nível lá do IBUTG, provocando desconforto ao seu trabalhador. Nesse momento, então, a empresa deve tomar medidas para minimizar essas questões da exposição à alta temperatura na época do calor. E esta pergunta está na nossa metodologia livre. Então, se as variações são marcadas e, quando ocorre muito calor, a empresa está tomando alguma conduta efetiva para minimizar. Não há no setor fontes artificiais de calor, o calor, a pergunta é direta, se há ou não tem. O iluminamento encontra-se adequado segundo a avaliação qualitativa ou segundo uma avaliação simples com o luxímetro? Lembra, gente, que nós estamos falando de avaliação ergonômica preliminar. Não estou falando de avaliação ergonômica do trabalho, não estou falando de NH11. É óbvio que o ideal é que eu faça uma avaliação lá no meu PGR pela NH11. Para preliminar, não preciso. Eu posso chegar lá com o meu luxímetro e falar não, está 450 de lux aqui, está bom. Ou não, está muito baixo, está em 200. Aí, se eu identifico que o nível de iluminamento está muito ruim, então eu coloco que esse nível está ruim, vou colocar na minha prioridade, vou para o meu plano de ação. O que vai estar escrito no meu plano de ação nesse caso? A avaliação da iluminação, do iluminamento através da NH11. Está certo? Esse é o meu plano de ação, que aí eu vou definir se está mesmo ruim ou não. Não ocorre o fuscamento da visão durante a atividade, não se identificam sombras ou contrastes excessivos, a velocidade do ar encontra-se em níveis que não incomodam os trabalhadores. Então, eu tenho uma empresa que na época do calor aumenta muito o calor mesmo dentro da empresa. E aí, o que eles colocam? Eles colocam um ventilador enorme e é muito vento no trabalhador. Então, para que eles diminuam a temperatura, a velocidade do ar aumenta muito. Então, vai ficar desconfortável do mesmo jeito do ponto de vista aí de ergonomia. No posto de trabalho, não há queixas pelos trabalhadores de ambiente muito úmido ou muito seco e não são realizados trabalhos expostos a intempéries. Então, vamos dar o exemplo que esse aqui, vamos se fosse o meu colhedor de cenoura, que nós vamos fazer uma avaliação. Aqui, eu colocaria assim, tem trabalho exposto a intempéries. Terminei a minha avaliação, então, das condições ambientais do trabalho. E agora, eu vou para a muito importante, que é a avaliação dos riscos biomecânicos. E nós vamos para a aula de novo. Pessoal, os riscos biomecânicos são, claramente, os grandes desafios que nós temos como ergonomistas dentro de uma empresa. E estes riscos, eles são os responsáveis pela maior parte do adoecimento dos nossos trabalhadores. O método LIV, ele permite avaliar, fazer uma avaliação rápida de todos esses riscos e já demonstrar se existe, de forma inequívoca, a presença do risco ou se, por exemplo, não existe o risco. Vou dar um exemplo prévio aqui, só para vocês entenderem. O trabalhador, ele trabalha no frigorífico e a função dele é pendurar frango. O que você faz? Não, eu penduro o frango no frigorífico e que eu faço esse movimento. Pergunto a vocês. Eu preciso de fazer uma avaliação ergonômica completa dessa atividade para identificar que ele já tem o risco para ombro pelo fato de fazer movimentos repetitivos com elevação e abdução de ombro? Obviamente que eu não preciso de uma análise ergonômica do trabalho. O LIVRE já me permite identificar esse risco. Inclusive, permite identificar esse risco lá na nossa perícia de ergonomia forense. A análise ergonômica para os riscos biomecânicos, então, elas irão ficar reservadas para casos em que eu tenha dúvidas. Está certo? De volta rapidamente aqui no nosso programa, no nosso software. Então, tem lá, riscos biomecânicos do trabalho. Então, vamos de novo aqui à tela do computador. Riscos biomecânicos do trabalho. Eu vou clicar. E veja bem, irão aparecer para vocês, não é 10, não é 15 perguntas, são, ao total, 37 questionamentos sobre a presença de riscos ergonômicos. E nós vamos passar um por um desses riscos para verificar. Vamos, então, para a nossa aula de riscos, avaliação de riscos ergonômicos biomecânicos. Então, vamos lá. Primeiramente, avaliação de pescoço. O que é risco para pescoço? Risco para pescoço é se eu tenho trabalho com flexão de pescoço acima de 25, se eu tenho trabalho com extensão de pescoço, não pode ter nenhuma, se eu trabalho com rotação de pescoço ou se eu trabalho com inclinação de pescoço. Vamos ao slide. Veja lá. As perguntas do método LIV serão quatro em relação ao pescoço. A postura do pescoço está em posição neutra? No caso de flexão, está menor que 25 graus? Então, aqui vocês estão vendo na figura a atividade com flexão e extensão de pescoço e a inclinação. Não há trabalho com rotação ou inclinação de pescoço ou não há trabalho com extensão de pescoço? Já são as quatro perguntas do método LIV. Para avaliação dos nossos riscos de ombro, nós utilizamos os conceitos da ISO 11-228-3 e da ISO 11-228-3 está relacionado com repetitividade e a ISO 11-228-6 com os riscos de postura estática. Qual a diferença que nós temos entre postura estática e repetitividade? Vamos lá para vocês entenderem de vez. Postura repetitividade é um movimento que eu faço, por exemplo, abdução com elevação de ombro e volto à minha postura neutra. Então, fiz o movimento e voltei para a minha postura neutra. E o que é postura estática? Eu fiz o movimento e permaneci com o meu braço parado. Permaneci com o meu braço parado por quanto tempo? Isso quem diz para a gente é a ISO 11-226. Ela vai dizer que eu permaneci por mais do que quatro segundos. Então, passou cinco segundos, eu já não falo mais de repetitividade, mas eu vou falar, então, de postura estática. Muito bem. Para a avaliação do ombro, então, como que eu vou fazer? O que as normas vão dizer? O que seria o risco para o ombro? Então, vamos lá. A primeira coisa vai me depender de quanto que eu estou flexionando ou quanto que eu estou abduzindo o meu ombro. Então, flexionar o ombro é esse movimento. Flexionar é esse movimento para frente. Abduzir é esse movimento para o lado. Estender o ombro é esse movimento para trás. Então, extensão, flexão, abdução, elevação é esse movimento aqui. Muito bem. A pergunta que eu vou fazer é quantos graus que eu estou fazendo esse movimento? Para movimentos repetitivos, eu divido até 45 graus. entre 45 e 80 e acima de 80. Até 45 graus não é risco. Entre 45 e 80 graus, eu vou ter de risco de repetitividade se eu fizer mais do que 10 ações técnicas por minuto. ou se eu fizer durante mais de 2 terços do meu ciclo. Está certo? Então, este movimento aqui, entre 45, se eu fizer mais do que 10 vezes por minuto nessa minha atividade. Se estiver acima de 80 graus, eu posso fazer apenas 2 vezes por minuto ou 1 terço do ciclo. Isso está lá na ISO 112283. Ao considerar toda a jornada de trabalho, eu também posso analisar. Se eu faço acima de 80 graus até mil ações por jornada, não é risco. Passou de mil ações por jornada, é risco. Ok? Entre 45 e 80 graus com força, eu não posso fazer mais do que 3 mil. De 45 e 80 graus sem esforço, eu posso fazer até 6 mil vezes por turno. Então, tudo isso está dentro da nossa metodologia livre. Postura estática. Eu vou considerar até 60 graus. Mas, se eu tiver uma postura estática por mais do que 4 graus, por mais do que 4 segundos, acima de 60 graus, por pelo menos 2 horas de duração na jornada de trabalho, isso é risco efetivamente para ombro. Então, vamos ler o nosso slide aqui as questões relacionadas aos riscos biomecânicos. Então, vamos ao slide. Isso que eu disse para vocês aqui. Elevação, abdução acima de 80 graus, mais que 10% do ciclo. Elevação entre 45 e 80 graus, por mais de 2 terços, mais 10 ações técnicas por minuto. Postura estática, uma ação de 40, 50% do range. E aí seria, então, um ângulo maior que 60 graus. Então, o que eu vou ter lá nas minhas perguntas do nosso livro? Então, aqui está a pergunta. Está certo? Então, já tem as imagens aqui. O que é flexão? O que é extensão? O que é uma abdução? O que é rotação interna e rotação externa? O que é uma atividade com hiperabdução? O que é uma elevação de ombro? E tem as perguntas lá. Não há trabalho com postura de elevação e medução de lombos acima de 60 graus. Não há trabalho com repetitividade ou abdução e elevação de lombos entre 45 por mais que 10 vezes por minuto ou acima de 80 graus mais do que 2 vezes por minuto. Então, vocês estão vendo que a metodologia livre já responde a essa pergunta. Discutimos coluna cervical, discutimos ombro, agora vamos falar de cotovelo. Quais são os riscos que eu vou encontrar para as questões relacionadas ao cotovelo? Flexão ou extensão extremos? O cotovelo pode ficar entre 60 e 100 graus. Se eu tiver uma flexão extrema ou extensão extrema, pode ser risco para esse meu cotovelo. Pronossupinação com realização de força é este movimento. Pronossupinação com realização de força é o risco para a epicondilite lateral. Cotovelos apoiados por muito tempo por sítio olecraniana e sustentação de pesos, geralmente pesos maiores que 12 quilos com os antebraços também é risco para o meu cotovelo. Essas perguntas estarão todas lá na nossa metodologia livre. Perguntas. Não há trabalho com postura estática ou dinâmica com flexão extrema. Não há repetitividade com pronossupinação. Não há atividade de apoio de cotovelo à superficie dura. E não há trabalho com cotovelo fletido e necessidade de sustentação de peso elevado, realizando esforço estático constante. E os punhos? Quais seriam os riscos, então, de ergonômicos para doenças na região de punhos? Movimentos repetitivos de flexo e extensão de punho, mais que 10 vezes por minuto, principalmente aqui para a síndrome do carpo. Trabalhos com desvio unar e desvio radial. Eu estou falando de risco, então, para tenocinovite de DQVM. E postura estática em flexão ou extensão extrema. Também estou falando de síndrome do carpo, patologias de tenocinovite do quarto compartimento extensor. E aí, estas perguntas estão na nossa metodologia livre. Vamos lá às perguntas. Os punhos trabalham em posição neutra? Os punhos não trabalham com desvio unar ou radial em posições extremas? Os punhos não trabalham com flexão ou extensão excessiva? Não há trabalho com repetitividade de punhos, flexa, extensão ou desvio radianar com mais de 10 ações técnicas por minuto? De onde é tirado essas 10 ações por minuto? Dado o artigo de Quimbom, que fala sobre a frequência por minuto para cada articulação. Continuando no nosso slide mesmo, quais são os riscos para mãos e dedos? Realização de esforços nítidos, diz mãos, mãos como morsa, pega e empinte, carregar objetos com mais de 2 kg, vibração de mãos e digitação intensiva em teclado. Então, o que é mãos como morsa? Aquela mão que fica segurando a peça. O que é esforço nítido? Qualquer atividade que eu tenho que fazer força com a mão. A mão não foi feita para te fazer força. Ela foi feita para fazer a pega, mas sem fazer força. Então, qualquer atividade que eu identifique o trabalho com força para a mão, esse é risco. A pega empinte, que é a pega beliscando. Essa pega eu não posso fazer com nenhuma força. Então, se eu só for pegar um parafusinho assim, não tem problema. Mas se eu tiver que fazer a força com esse parafuso, força para pegar o parafuso, isso é risco da pega empinte. A pega em gripe, que é a pega em garra. Então, se eu tiver que fazer com a minha mão essa força aqui, a mão tem que estar fechadinha. Se eu estiver segurando qualquer coisa com a minha mão aberta, eu estou fazendo, estressando aqui a parte dos meus tendões. Está certo? Vibração de mãos. Então, qualquer atividade que eu tenha com vibração de mãos. E a digitação intensiva em teclado. Como que eu caracterizo digitação intensiva em teclado? Olha aqui. Vou fazer uma observação para o pessoal que está fazendo análise ergonômica do trabalho e avaliação ergonômica errado. Estão fazendo principalmente para os postos administrativos. Eu vejo dois grandes erros sendo feitos por técnico de segurança e engenheiro de segurança de trabalho. Trabalho com computador. Risco de digitação. Não. Não tem risco de digitação. Ele trabalha com computador. Para eu dizer que eu tenho risco de digitação, o que eu tenho que ter? Mais que 200 toques por minuto ou mais que 8 mil toques por hora. Eu tenho que ver a frequência. a maioria dos trabalhos hoje que nós temos com computação ninguém mais é aquele digitador que existia antigamente. Você tem software. Você usa mouse. Hoje tem a função de tar do Word. Então, assim, ninguém usa. Não existe mais atividade de digitação que é 200 toques por minuto ou 8 mil toques por hora. Ou então 6 horas de trabalho digitando. Não é 6 horas com o computador. ele está digitando eu ligo o cronômetro ele está digitando. Aí ele parou de digitar eu desligo o cronômetro. Ah, ele parou para pensar não está mais digitando. Então, eu tenho que ser 6 horas de trabalho. E esse é chamado digitação intensiva em teclado. Então, esse é o primeiro erro. Coloca lá ah, ele está no trabalho com computador risco de digitação. Está errado. Outra coisa ah, trabalho com computador postura sentada por longos períodos. Não. O que é postura sentada por longos períodos? é a pessoa que precisa ficar sentada mais do que duas horas consecutivas sem se levantar. E ele é obrigado a ficar essas duas horas consecutivas sem se levantar. Posto administrativo ele levanta para tomar o café levanta para tomar água manda o papel para a impressora vai lá na impressora para pegar atende o telefone vai falar com outro colega. Então, o trabalho do posto administrativo não tem postura sentada por longos períodos. Tomar cuidado com isso tem visto muito erro com relação a isso. Voltamos então aqui a nossa pergunta no slide no nosso software que tem lá. Não há trabalho com realização de força nítida nas mãos. As mãos não trabalham fazendo força com morsa. Olha lá. Não há trabalho de digitação com mais de 8 mil toques por hora. Não há trabalho estático com pega e pinça. Não há trabalho com pega e pinça fazendo força. Não há necessidade de segurar as mãos com objetos com mais de 2 quilos. Não há exposição à vibração de mãos. Olha lá. pega e pinte pega e engarra pega e engarra a mão fazendo força. E aqui pega e engarra também. E quais são os riscos ergonômicos agora relacionados com a coluna lombar? Então que você vai fazer uma avaliação na sua avaliação ergonômica preliminar. Eu tenho repetitividade flexão de colunas frequentes? Eu tenho postura estática. Qual que é o grande risco da postura estática de coluna? É trabalhos com a flexão acima de 60 graus. Isso não pode. Então se eu já identifiquei um trabalho com flexão de coluna acima de 60 graus isso já é risco. A coluna eu não posso trabalhar ela com rotação não posso trabalhar ela com inclinação. Então isso eu já consigo identificar na minha avaliação ergonômica. E os grandes riscos o levantamento de peso o trabalho de puxar e empurrar e a exposição à vibração corporal total. Quais as perguntas que o método livre faz na avaliação preliminar do posto de trabalho com relação ao risco da coluna? Então vamos lá ao slide. Não são levantados pesos com mais de 3 quilos? A partir do momento que o peso é menos do que 3 quilos eu não falo de atividade de levantamento de esforço. Acabou. Mesmo que eu esteja pegando alguma coisa do chão. Aí vem grandes perguntas e fundamentais que podem não necessitar uma avaliação ergonômica do trabalho mais específica. Quando é uma carga entre 3 a 5 quilos elas são mobilizadas próximas do tronco sem rotação de coluna o deslocamento vertical fica entre o ombro e o quadril e a frequência máxima de 5 vezes por minuto. Então você vai olhar a sua carga. Você observa qual é o tamanho da minha carga? Ah, a minha carga é 4 quilos. Se ele estiver considerando isso aqui que está nessa pergunta não tem risco para a coluna. Se eu falo assim não, aqui eu tenho problema. Então o deslocamento ele não está pegando entre o ombro e o quadril mas ele está pegando lá do pé um peso de 5 quilos. Aí eu vou colocar na minha avaliação na avaliação ergonômica preliminar realizar uma análise ergonômica com uma ferramenta ergonômica na IOSH e RINSK etc. Que tem no nosso software de ergonomia também para avaliar se eu tenho risco para a coluna. É uma carga de 5 a 10 quilos. Se ele estiver sendo uma frequência máxima de uma vez por minuto e estiver considerando também que não tem rotação ele fica só entre o ombro e quadril não tem que pegar do chão e está próxima do tronco também não é risco. Ah, é uma carga de 8 quilos mas a frequência é duas vezes por minuto. Eu vou fazer uma avaliação ergonômica preliminar. Certo? Vou fazer uma avaliação ergonômica do trabalho através do RINSK na IOSH lift etc. Todos os outros métodos de ergonomia para avaliação do risco. não há trabalho com rotação inclinação e extensão de coluna não há trabalho com postura maior que 60 graus aqui está tudo bem explicativo. No trabalho com postura entre 20 e 60 graus são realizados com apoio aí não é risco e não há trabalho com exposição à vibração corporal total. Quando o risco é de puxar e empurrar olha só as perguntas aqui já é uma avaliação tranquila o trabalho de puxar e empurrar é como a boa pega estando entre o nível do quadril e peito executado com o tronco em posição neutra sem flexão rotação inclinação e atividade realizada sem que se evidencie a existência de esforço nítido pelos trabalhadores se tiver isso aqui está tudo ok não vou para a promovação ergonômica do trabalho se eu encontro alguma alteração nessas perguntas 30 e 31 eu vou fazer uma avaliação através das metodologias KIN por exemplo olha que legal aqui eu tenho que considerar o quanto de carga eu estou está lá na ISO 112281 o quanto de carga eu estou carregando por dia então se eu estou fazendo um transporte manual e é uma distância maior do que 20 metros eu não posso carregar mais que 6 toneladas certo para um transporte manual que a diferença é menor que 20 metros eu posso carregar até somente até 10 toneladas se eu estou carregando 12 toneladas por dia isso já é risco para a minha coluna então eu faço isso através aí da minha avaliação ergonômica preliminar ok muito bem então vamos lá vamos lá ao nosso método livre né então você vai fazer então as perguntas aqui vamos colocar todos conformes aqui só para a gente mostrar depois marcar todas como conforme vou colocar aqui aleatoriamente alguns não conforme e vou colocar esse aqui por exemplo a prioridade é uma prioridade alta certo segui aqui terminei a minha avaliação então com todas essas perguntas a minha avaliação do método livre o próximo passo esses dois aqui não tem muita coisa eu vou já apresentar direto através do nosso software os riscos organizacionais os riscos psicossociais então vamos lá vou marcar todos como conforme aí vão as perguntas se é um trabalho com risco a organização está proporcionando a existência de pausas adequadas para descanso olha aqui risco é a questão organizacional eu tenho que ter pausa para descanso o ritmo de trabalho ele é imposto ou não pela máquina o ritmo de trabalho é imposto por máquina mas a velocidade é adequada olha que interessante segunda avaliação em loco e entrevista com trabalhadores bem como a ausência de doenças detectadas na população trabalhadora então eu vou utilizar aqui dados dos meus dados epidemiológicos da empresa existe a necessidade de trabalho em turno e para trabalho variação de turnos ou noturno lembrando que trabalha com variações de turno e trabalho noturno existem riscos aí para as questões da saúde mental né cobrança de metas excessivas não é só cobrança de meta a pergunta é se existe cobrança de metas excessivas tá certo se o trabalho é remunerado por produção todo o trabalho remunerado por produção vai produzir a maior possibilidade do trabalhador trabalhar mais do que ele deveria e com isso se aduentar a atividade não é considerada como gargalo ou estrangulada o número de trabalhadores na atividade é suficiente ou seja o que eles estão fazendo dá para cumprir o trabalho não exige forte pressão temporal os trabalhadores percebem a existência de respeito da empresa as normas de saúde e segurança do trabalho olha que pergunta importante a remuneração é adequada e suficiente para o tipo de trabalho realizado e existe a possibilidade de subir na carreira se positivo os trabalhadores foram bem informados é uma empresa que eu trabalho está tudo maravilhoso isso aqui está tudo conforme agora eu vou lá para os meus riscos psicos sociais e cognitivos deixei habilitado vou deixar todos também como conforme olha que interessante então só para vocês entenderem voltando aqui para mim a diferença entre risco organizacional e psicossocial é organizacional depende da organização da forma com que o trabalho é organizado depende de se tem pausa se tem meta se tem possibilidade de rodízio tudo isso está relacionado à organização da empresa se eu tenho normas bem produzidas se eu sei até onde se eu posso subir na carreira são todas questões relacionadas à organização os riscos cognitivos e psicossociais cognitivos está relacionado com a minha carga mental o quanto de carga mental eu tenho para esse trabalho nós temos um curso no nosso instituto de imersão maravilhoso que é um curso sobre riscos cognitivos então com qual atenção que eu tenho que estar no meu trabalho o número de demandas que eu tenho para a minha análise intelectual daquela atividade então são chamados riscos cognitivos e os psicossociais eles estão relacionados ao relacionamento das pessoas então a questão de assédio moral de conflitos hierárquicos desrespeito ao tratamento do trabalhador então são chamados riscos psicossociais e cognitivos e olha vamos ver o que o nosso método livre pergunta para o ergonomista na avaliação ergonômica preliminar a chefia é respeitosa segundo a informação em loco o nível de tensão encontrado é adequado não existe trabalho sem tensão está certo agora o nível de tensão é adequado segundo as informações dos trabalhadores a comunicação entre os pares também com a chefia é construtiva a carga e demanda no trabalho está adequado os prazos são adequados não tem pressão por tempo senão é necessário trabalhar mais rapidamente ou intensamente para atingir o objetivo o trabalho não exige hiperatenção prolongada por exemplo máquinas prolongadas perigosas etc o trabalho não exige raciocínio e solução de problemas complexos a carga demanda do trabalho não é muito abaixo da capacidade que seria a monotonia o trabalhador pode decidir fazer pausas o trabalho tem livre escolha e poder o trabalhador tem livre escolha e poder de decisão de como fazer seu trabalho o trabalhador pode contar com a ajuda do colega ou do seu chefe imediato no caso de problemas não há constrangimento de forma alguma a todos os trabalhadores existindo relação respeitosa entre eles não há responsabilidade sobre o trabalho de outras pessoas ou ainda sobre trabalhos em operações ou instalações obviamente quando eu tenho uma responsabilidade sobre o trabalho a minha carga cognitiva vai aumentar os trabalhadores são devidamente treinados e sabem como executar seu trabalho olha que legal terminamos a nossa avaliação então do nosso do método livre então fizemos todas essas avaliações aqui e agora vamos acessar os resultados olha que interessante o nosso sistema já mostra para vocês o quanto que eu tenho de conformidade e não conformidade em cada um das avaliações que eu fiz a avaliação geral do trabalho eu tenho aqui no nosso exemplo 92% de conforme mais 8% de não conforme as ferramentas manuais estão todas conformes não preciso me preocupar eu tenho alguns riscos aí nas condições ambientais do posto de trabalho eu tenho alguns riscos biomecânicos 8% de não conforme nos meus riscos biomecânicos já os organizacionais e psicossociais está tudo bonitinho e considerando todo o meu posto de trabalho olha só se vier um pessoal da DRT ou um pessoal do Ministério do Trabalho você fez 100 perguntas para esse posto de trabalho e disse que você só tem somente 5% de não conforme e aí todas as perguntas que eu cheguei e identifiquei que estava não conforme ele já me apresenta que automaticamente então um exemplo o acento não se encontra adequado e aí eu já vou colocar a minha recomendação e vou criar o meu plano de ação o nível de ruído não se encontra preconizado para atividade então eu vou qual a recomendação eu vou descrever qual a recomendação e vou criar o plano foi identificado repetitividade de ombro já vou identificar meu plano então tudo tudo que eu coloquei naquela tela anterior que eu coloquei de risco ele já me apareceu e aqui eu posso fazer também posteriormente aqui o reconhecimento do meu risco a minha descrição do risco a minha fonte geradora quais são os possíveis danos e quais as a gravidade identificada e com isso eu vou criar então inclusive a minha matriz de risco para apresentar tudo isso também aí ao nosso programa de gerenciamento de riscos ocupacionais e dessa maneira então ter uma análise bem completa quanto tempo uma pessoa demora para fazer toda essa avaliação em um posto de trabalho vocês viram que foram 100 perguntas aí vocês vão falar nossa mas isso deve demorar gente um posto de trabalho eu consigo avaliar no máximo em 20 minutos cada posto de trabalho olha o tempo que essa metodologia ela otimiza para a minha atividade de ergonomista e quando você apresentar isso aqui para um auditor fiscal do trabalho ou para um ministério público do trabalho eles vão comprovar que a sua avaliação ergonômica preliminar realmente está por demais adequada para o posto agradeço a vocês que ficaram aí até o final dessa nossa aula da nossa apresentação da metodologia Ville e espero vê-los aí como clientes da Medsafe Solution e também como alunos aí dos nossos cursos do Instituto de Imersão obrigado pessoal